Agora sim você vai ver Chaves! Ué, por que está me olhando? Olha, é melhor sair daqui se não quiser que eu te... Não está me ouvindo? Lembre-se que eu te avisei. Eu avisei. Ué, não doeu? Desencantado. Bye-bye! Sara, Sara, já passou. Não precisa dizer. Eu já sei o que aconteceu. Vamos, tesouro. Não se misture com essa gentalha. Sim, mamãe. Gentalha, gentalha. Encantado. Não se preocupe, Sã Madruga. Kiko está encantado. Portanto, não pode se mexer. Não pode se mexer? Não. E agora eu vou procurar o Chaves e a Pops para encantar eles. Chavinho! Pops! Não pode se mexer, não é verdade? Obrigado. Que obrigado, que nada. Não pense que eu vou te perdoar. Me perdoe, seu barriga. Me perdoe. O que foi agora? Quer me beliscar. Outra vez? Eu posso explicar, dona Florinda. Eu... Vamos, Kiko. Não se misture com essa gentalha. Sim, mamãe. Gentalha, gentalha. Olha, seu Madruga. Eu suporto que o senhor não me pague o aluguel. Mas um beliscão? Isso eu não suporto nem do meu pai. Ah! Olha só. E ainda dizem que eu sou o único que fica dormindo no pátio. E ainda dizem que eu vou te perdoar. É muito importante falar, eu sou o seu marido de Chávez para viver. A Bruja, 31, Don Ramón e Don Barriga. Cada um com sua personalidade unida. Doña Florinda e o seu amor por o professor Gira Fales. A Chilindrina sempre buscando dinheiro nos botes de basura. Vendo a vecindade, todo o sol vir a mans. Onde há alegria, amor e paz. O seu Chavo, Kiko e todos os demais. Amigos de verdade. Pois é o que passa. E é isso aí meus amigos do canal Games Imperdíveis Essa foi a edição a esse conteúdo Eu espero que vocês tenham gostado Eu venho agradecer aqui de todo o meu coração Como diz aí Esse clima de chaves De coração aqui Essa amizade Eu quero agradecer a todos que estão apoiando Esse trabalho Esse conteúdo de chaves aqui no nosso canal Em desenho animado E está dando bastante audiência Bastante relevância ao canal Está resgatando aí Incentivando para que a gente possa editar cada vez mais Então muito obrigado de coração aí E eu estou aqui Para estar agradecendo Fazendo esse agradecimento especial A gente vai trazer cada vez mais Conteúdo de chaves Então muito obrigado a audiência está bombando Os vídeos de chaves todo sábado Está valendo a pena compartilhar Muito obrigado mesmo de coração aí Pelo apoio de todos vocês aí Que assim como eu São muito fãs de chaves Curte muito chaves E toda a sua turma Desenho animado em geral Tamo junto E obrigado pela força E o que é isso aí O que é isso aí É isso aí